Traje de gala para uma volta no tempo. O último ato dos convocados de Tite aqui no Brasil tinha um objetivo claro. Fortalecer a relação dos jogadores com a história da seleção. A visita ao Museu do Futebol buscou mesclar passado e futuro. No local, eles puderam viajar pela história das conquistas brasileiras ao longo dos tempos. Mas também puderam se enxergar fazendo história. Para que isso, quem sabe, possa motivá-los a reforçar esse acervo que já é vitorioso. Antes do embarque para a Europa, a seleção brasileira passou aqui pela sete da CBF, onde fica o Museu do Futebol. A seleção se apresenta à segunda-feira em Londres e na quarta estará completa com os três jogadores que estiveram na final da Liga dos Campeões.